Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo a Xperium, meu nome é Ezra Santana e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre variáveis. É costume eu conversar com algumas pessoas, principalmente para quem está começando, e eu ouvi a seguinte expressão ó, às vezes eu até entendo o Power BI, estou me desenvolvendo em DAX, mas quando eu vejo algumas fórmulas, algumas expressões que são muito grandes e quando entram as variáveis, aquilo é como se fosse um bloqueio e eu já não consigo entender mais nada. Bom, esse vídeo aqui é para te mostrar como as variáveis funcionam e para você perder de vez o medo de trabalhar com variáveis. Beleza? Então vamos nessa. Bom pessoal, muito provavelmente você já ouviu por aí várias pessoas falando que as variáveis, elas são utilizadas para ganho de performance nos seus cálculos aí, nos seus projetos de BI. Isso é verdade, beleza? Isso realmente acontece, na maioria das vezes agiliza muito e as fórmulas ficam muito mais rápidas, mas assim, sinceramente para mim, esse não é o melhor benefício de trabalhar, benefício de trabalhar com as variáveis. E eu vou te mostrar alguns exemplos práticos, a gente vai colocar a mão na massa aqui para a gente entender de fato como as variáveis funcionam e o cuidado, alguns cuidados que você precisa ter. Beleza? Tenho certeza que depois desse vídeo aqui você vai perder o medo e você vai querer de fato usar as variáveis e vai ser muito útil no seu projeto, inclusive para aprender DAX. Isso é muito útil, beleza? Bom, as variáveis, elas são excelentes para a gente ler o nosso código ou debugar o nosso código. Para mim essas são as principais funções de uma variável. É entender o que está acontecendo ali dentro das nossas fórmulas e principalmente quando der um erro, o uso das variáveis vai me ajudar a debugar aquele problema, encontrar de fato o erro e fazer o cálculo da maneira correta. Então quando você abre ali a função DAX, principalmente quando você pega um projeto que foi outra pessoa que desenvolveu, se a pessoa está trabalhando com variáveis vai ficar muito mais fácil de você rastrear tudo o que está acontecendo, todas as funções, todas as fórmulas e se der algum tipo de problema, algum erro, vai ficar muito mais fácil para você ajustar. Beleza? Então vamos aqui para a prática. Eu vou criar uma nova função aqui. Vou escrevendo algumas coisas aqui. Acho que eu vou precisar dar um zoom, deixa eu ver. Deixa eu dar um zoom aqui para você ficar mais fácil para você ver. Então vamos fazer de conta que eu estou criando alguma medida aqui e como é que funcionam as variáveis. Tem duas seções quando a gente vai criar uma variável, trabalhar com variáveis na verdade. Nossa fórmula, nossa função, ela se divide em duas partes. A primeira é quando a gente vem e digita aqui o var, dá o nome para essa variável. Eu gosto de usar esse vzinho aqui como indicativo de uma variável e eu posso dar qualquer nome para ela. Então eu posso botar aqui o nome igual e aqui eu construo a minha função. Eu posso escrever qualquer coisa aqui dentro. Beleza? Aí eu dou o enter de novo e eu preciso dar um return. Ou seja, eu preciso obrigatoriamente dar um return aqui no... Depois que eu escrevo a minha função, a minha variável ali, porque de fato a fórmula, a função vai exibir aquilo que está dentro do return. E aí já viu o primeiro ponto. Eu não preciso obrigatoriamente utilizar a variável que eu escrevi aqui. Então, por exemplo, bora só fazer um exemplo aqui, tá? Eu vou... Coisa simples mesmo, vou botar um são aqui da f vendas de valor. Deixa eu ver aqui a coluna de valor. Então eu estou armazenando aqui dentro dessa variável a soma, o total, o faturamento, né? Soma de f vendas. E aqui no return eu posso usar qualquer outra coisa. Posso usar aqui, por exemplo, count f vendas. E aqui eu vou pegar, por exemplo, o id do cliente aqui. E fazer uma contagem do id do cliente. Perceba que eu passei a variável, estou utilizando o return, mas eu não estou utilizando na minha função aqui, em hora nenhuma, a variável que eu setei anteriormente. Ou seja, não é uma obrigação toda vez que eu escrevo uma variável, eu precisar usar aquela variável dentro da minha função. Beleza? Fica essa dica aí. Mas vamos avançar aqui. Digamos que eu queira, de fato, calcular o meu faturamento. Beleza? Eu vou escrever aqui faturamento. E aí, eu vou querer, na verdade, no final de tudo, eu quero calcular a porcentagem de faturamento de cada mês aqui. Aqui embaixo, eu estou vendo que eu tenho essa tabelinha aqui. Eu estou com essa tabelinha aqui embaixo, que tem aqui mostrando, na verdade, só a quantidade de clientes que compraram no mês. E aqui, cada linha dessa é um mês, tá? E eu quero saber, por exemplo, a porcentagem do faturamento de cada mês em relação ao total. Então, eu vou ter o total do faturamento e eu preciso saber a porcentagem de cada mês ali referente àquele total ali. O que é que eu preciso fazer nessas condições? Eu preciso calcular o faturamento, obviamente, para ter a soma total. Eu preciso do total geral e esse número precisa ser fixado, precisa estar constante, vamos dizer assim, estar constante. E a gente precisa do faturamento e dividir uma pelo outro. O faturamento do mês pelo faturamento total. E aí, a gente vai fazer esse passo a passo aqui, beleza? Então, o faturamento vai ser igual ao quê? A minha soma da F vendas de valor. Valor venda, F vendas, valor venda. Então, eu já posso jogar aqui, perceba que eu vou criar aqui algumas medidas, tá? Então, aqui, faturamento. Então, eu tenho aqui o faturamento mês a mês e eu tenho o total geral. Para eu calcular a porcentagem, eu preciso desse valor total aqui fixo, para que eu possa dividir cada valor desse daqui pelo total geral, beleza? Então, a gente vai criar uma nova medida aqui. Nova medida que vai ser o faturamento total, beleza? Faturamento total. Vai ser igual. Aí, a gente vai ter que usar aqui a Calculate para a gente quebrar o contexto de filtro aqui. Calculate. A gente pode usar a mesma medida que a gente já calculou lá do sumo do faturamento. Então, faturamento. E aí, a gente precisa, vírgula aqui, e a gente precisa agora quebrar o contexto de filtro aqui, né? Como é que a gente faz isso? Vou botar aqui, ó, o Selected. Ó, o Selected. E aí, a gente coloca aqui. Como aqui eu tenho, ó, lembrando, eu tenho aqui nessa coluna aqui o nome do mês, tá? Então, eu preciso passar aqui na Selected o nome do mês. Mas não só isso, porque a gente sabe que, quando a gente criou esse nome do mês aqui, para ela ficar na ordem, janeiro, fevereiro, tal, 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 a gente precisa ordenar essa coluna por uma outra, que a gente ordena pelo número do mês. Ou seja, como o número do mês é um valor numérico sequencial, então a gente ordena esse aqui pelo número do mês, para que ele obedeça a ordem temporal, né? De janeiro até dezembro. Então, aqui na Ó, o Selected, a gente precisa passar a minha, é, o nome do mês e o número do mês, beleza? Então, vamos lá. Ó, o Selected, dê calendário aqui, é, nome do mês, vírgula, dê calendário, mês aqui, ok? Vou fechar aqui, e agora vou fechar a minha Calculate. Bom, até agora eu tenho um faturamento total, eu tenho que, aqui nessa coluna, precisa ter, para todos os meses, esse valor total aqui, ó, 655.213. Ok? Vamos jogar aqui dentro, o valor total. Ó lá, 655.213. Deixa eu só diminuir esses números decimais aqui, das duas, ó, tá zero, porque a gente não precisa. Ok. Beleza? E agora, para a gente calcular a porcentagem do mês, ali, referente ao total, basta a gente dividir uma pela outra, né? Então, a nova medida aqui. Eu vou botar aqui porcentagem, fat. Beleza? Vai ser igual, a gente pode usar aqui a Divide, e a gente vai usar aqui o faturamento, a medida de faturamento, vírgula, que agora o denominador, o faturamento total. Faturamento total. Beleza? Então, enter, transformar isso aqui em porcentagem. Faturamento total. E vou jogar isso dentro da minha tabela. Ó lá. E agora eu tenho a porcentagem correspondente de cada mês, em relação ao total geral. O que é que você percebeu aqui? Eu não usei variáveis nenhuma, porque a gente vai chegar lá. A gente consegue, perceba que para eu chegar nesse valor aqui, nessa conta, no faturamento, na porcentagem de faturamento, eu precisei criar três medidas. Eu poderia resumir tudo isso em uma única medida. A gente vai fazer isso exatamente aqui agora. Então, vamos criar uma nova medida aqui. Vou botar aqui porcentagem de faturamento. Porcentagem, fat. Vou botar versão 2. Versão 2, que vai ser igual. E aí a gente pode juntar aquelas três fórmulas dentro de uma só. Digamos que a gente não tem nenhuma delas, tá? Então, vou chegar aqui, vou colocar aqui primeiro... o divide, que a gente começa com o divide, né? Divide. E aí a gente precisa do numerador. Qual é o numerador? A gente precisa do numerador que vai ser a soma do... valor venda. Aqui, valor venda. Vírgula, denominado agora, que é o total geral. Então, vai ser calculate... e aqui vai ser, de novo, soma... que a gente não tem a medida, né? Supostamente, soma de valor venda. Valor venda... vírgula, all selected. De novo, de calendário, nome do mês. Vírgula, de calendário mês. Fecha ela. Fecha a calculating. Fecha a divide. Transformar aqui em porcentagem, e bora ver se vai trazer o mesmo valor. Tem que trazer o mesmo valor aqui, tá? Que a gente tá usando as mesmas coisas, só resumiu tudo dentro de uma única medida. Beleza? Olha lá. A mesma coisa. Perceba que a gente não usou variáveis ainda, mas a gente conseguiu já resumir. Mas, se a gente perceber aqui, ó, nessa nossa nova fórmula, principalmente pra quem tá começando, tá? Isso aqui é uma função extremamente simples, mas, quando você bate o olho aqui nessa função, você já começa a perceber que começa a complicar a leitura mesmo. Então, fica muito mais difícil de entender o que é que a função tá fazendo, o que é que aquelas fórmulas estão fazendo ali. Ou seja, ter o primeiro entender aqui, ah, vem a calcular, tem que ter a divide, eu não sei se vem de dentro pra fora, principalmente quem tá começando não consegue, não tem essas nuances, esses detalhes, não pega esses detalhes, que, ah, é de fora pra dentro, ele pega os filtros primeiro, então vem aqui dentro, tem um divide, aí depois ele posta a soma aqui, e a calculante, e sim, mas o que é isso? O que é cada coisa, o que é cada função dessas aqui? E é exatamente nesse ponto que entram as variáveis como o seu grande auxiliador no processo de entender o seu código, e no processo de debugar o seu código. Deu algum problema? Não tá, o resultado não é aquele que você tava esperando, pô, deu diferente aqui, nessa segunda coluna que eu acabei de criar em relação a outra, que a gente fez por parte, então, quando a gente usa variáveis, fica muito mais fácil de a gente ler e entender o que tá acontecendo, e corrigir os possíveis erros. Então, bora transformar essa única medida aqui usando variáveis. Então, eu posso chegar aqui dentro, vou criar minha primeira variável, que vai ser V de faturamento, então, vai ser igual a soma de valor venda do faturamento, beleza? Então, eu já tô armazenando dentro desse nome aqui, desse rótulo, ou seja, quando a gente cria variáveis, a gente tá dando rótulo, a gente tá dando nome pra nossas funções, pra nossas medidas. E quando a gente faz isso, principalmente, dando a nomenclatura correta, facilita ainda mais o seu processo, tá? Então, eu tô dando aqui, o faturamento, que vai ser a soma de vendas, beleza? Não preciso da vírgula pra criar outra variável, então, eu posso criar outra variável, você pode criar quantas variáveis for necessárias, tá? Então, a segunda variável aqui vai ser o V, faturamento total, vou botar aqui fat total, e aí, a gente vai pegar as mesmas fórmulas que a gente já usou anteriormente. Então, vem aqui, calculate, soma de faturamento, soma de valor venda, no caso, valor venda, vírgula, esqueci de fechar o parênteses, vírgula, e aí, eu posso pegar isso aqui logo, vou copiar isso aqui, pra gente não precisar copiar tudo de novo, ok? Selector, pronto, terminei aqui minha função, deixa eu fechar aqui, o calculete tá fechando aqui em cima, pronto, terminei aqui, guardei aquelas duas fórmulas dentro de variáveis, e agora aqui em return, eu vou utilizá-las, então, beleza? Então, eu preciso passar agora aqui o return, e agora sim, eu venho aqui o divide, vou apagar isso aqui tudo, vou apagar isso aqui tudo, eu vou subir aqui um pouquinho, pra não ficar esse espaço grandão aqui, então, return, então, divide, o que é que eu preciso passar na divide? primeiro o numerador, que é esse aqui, então, vai ser o V faturamento, então, eu posso digitar aqui o V faturamento, aqui embaixo ele já vai mostrando pra gente, e, dividido pelo V total, V fat total, V fat total, fecho aqui, e dou um enter, perceba que não mudou nada, porque funcionou, então, perceba que a hora que a gente olhando pra essa fórmula, fica muito mais fácil de a gente entender o que tá acontecendo, então, se eu quero saber o que é que tá me retornando, então, olha aqui primeiro, ele tá dividindo, esse V fat e o V faturamento total, o que é V fat? Ah, é a soma de faturamento, então, é o faturamento, né, a soma da coluna do faturamento, e o que é esse V fat total aqui? Ah, é a soma de faturamento, com esse quebra de contexto aqui, all selected, hum, entendi, então, perceba que, olhando agora aqui, fica muito mais fácil entender o que é que tá acontecendo em toda a minha função aqui, principal, dentro do return, e caso dê algum erro aqui, caso dê algum problema, fica muito mais fácil de fazer os ajustes, e aí, não só isso, eu consigo, por exemplo, retornar aos poucos, então, eu posso ir testando a minha função, à medida que eu vou escrevendo, então, por exemplo, digamos que eu não tenha essa função aqui ainda, eu não escrevi, tá, e eu quero botar um return aqui, e eu quero testar se minha V faturamento tá correta, então, eu venho aqui, ó, em return, digito só o V faturamento, V faturamento, e ela tem que dar igual a essa segunda coluna aqui, que é a de faturamento, então, ele precisa dar só a soma de faturamento mesmo, olha lá, a mesma coisa, porque não tá com, tem uma porcentagem aqui, né, mas a gente já vê aqui, ó, que é a mesma coisa, então, tipo assim, além de ajudar a gente a ler o nosso código, entender o nosso código, e debulgar o nosso código, é possível a gente também ir testando a medida que a gente vai escrevendo, pra gente não escrever aquele negócio gigantesco, dar um erro, e a gente não sabe onde é que tá o erro, tem que ir repassando, variável por variável, função por função, então, eu gosto muito de, escrevo a primeira variável, dou uma testada nela ali, vejo se, se aquilo realmente tá retornando o esperado, e aí eu vou dando o prosseguimento, ok? Bom, então eu vou retornar aqui, escrever como é que tava aqui antes, então eu vou botar o divide, e aí aqui o v faturamento, dividido pelo v fat total, beleza? Então temos aí o nosso primeiro ponto. Segundo detalhe das variáveis, a gente consegue armazenar não só os valores, uma função que dá um valor escalar, mas como a gente consegue também armazenar tabelas dentro da nossa variável, então se você precisa fazer cálculos com tabelas virtuais, isso aqui é excelente, pra gente criar nossas tabelas virtuais, e fazer alguma coisa, algum cálculo em cima dela. Vamos dar um exemplo aqui, vou criar uma nova medida aqui, simples, só pra você entender e ver que você consegue realmente armazenar uma tabela dentro de uma variável. Bora botar aqui, por exemplo, sei lá, clientes. Clientes eu vou armazenar aqui, eu vou criar uma variável, que eu vou armazenar os ids do cliente, tá? Então eu vou botar aqui ids, clientes. Isso vai ser igual, então se eu quero retornar uma tabela, então eu vou botar aqui a sua values, values da f vendas id cliente. Então o que é que isso aqui está retornando? Values, a gente sabe que ela retorna pra gente uma tabela, então é uma função de tabela, e ela faz um papel de distinte, então ela vai olhar pra tabela f vendas aqui, pegar a coluna de id do cliente, e vai criar uma tabela com a única coluna, com valores únicos de cada cliente, ok? Então é isso que a variável está fazendo, e aí digamos que eu queira contar quantos clientes únicos eu tenho na minha tabela de vendas. Então eu vou chegar aqui, eu já armazenei a minha tabelinha dentro da variável, então eu vou chegar aqui, vou dar o return, return, e aqui agora eu posso fazer, por exemplo, um account rows, ou seja, eu estou contando as linhas de uma tabela, e que tabela é essa? é v id clientes. Deixa eu achar aqui, deixa eu criar um cartão, deixa eu renomear essa medida aqui, variáveis clientes, já tinha uma com, variáveis clientes, posso dar um enter aqui, porque já tinha uma medida com esses nomes clientes aqui, pronto, e se eu criar agora aqui, por exemplo, eu vou criar um cartãozinho, só pra gente ver, esse cartão desse tamanho, então eu jogo aqui, então ver, variáveis clientes, vou chegar aqui, ou seja, 11 mil clientes, eu criei uma tabela, armazenei ela dentro de uma variável, a tabela é valores únicos da coluna de clientes, e eu tenho aqui 11 mil clientes únicos, na minha tabelinha ali, bem legal, então é outro ponto que a gente pode fazer trabalhar, inclusive, eu vou até deixar um card aqui, a gente fez isso em um vídeo anterior aqui, quando eu criei uma, como a gente identificar clientes novos, eu tenho até uma medida aqui, isso aqui vai ser bem legal, deixa eu deletar aqui, e vamos mostrar um exemplo prático disso, eu criei um vídeo aqui, calculando, como a gente acha e identifica clientes novos, dentro, na minha tabela de dados, nos meus dados ali, de vendas, por exemplo, é uma venda de supermercado, então, existe uma rotina ali, de clientes que voltam, compram, então eu preciso identificar no mês, quantos daqueles clientes, que estão comprando naquele mês, aqui por exemplo, eu tenho essa coluna aqui, que é o número de clientes que compraram, então eu tenho aqui, que em maio, 6.111 clientes compraram, desses 6.111 aqui, quantos são novos, quantos estão comprando, pela primeira vez, eu criei uma funçãozinha aqui, sem utilizar variável, sem utilizar nada, então eu vou chegar aqui, eu vou clientes novos, cadê, clientes novos sem variável, vou jogar aqui dentro, vou ver para dentro do, deixa eu jogar dentro da tabela, clientes novos sem variáveis, aqui, e aqui eu tenho 5.408, obviamente que é o primeiro mês, então todo cliente é novo, e aí depois aqui diminui, vai diminuindo, que é os clientes que vão retornando, e a quantidade de clientes novos, vai diminuindo, vamos dar uma olhada nessa fórmula aqui, que eu criei, e eu não usei variável nenhuma, no vídeo lá eu mostrei, a gente vai separar aqui também, mas aqui eu recriei ela, sem utilizar nenhuma variável, então clientes novos, sem variável, olha só, se a gente olhar aqui, a princípio, não é uma função grande, olhando assim, nem parece que é tão complicado, mas se você for, debugar aqui, tentar entender, você começa a perceber, a complexidade que é, isso aqui, porque a gente começa aqui, beleza, tem um count rows aqui, aí depois vem para um recept, aí depois ele cria uma values aqui, aí depois uma calculate table, e aí depois filter, olha o tanto de complicação, que tem dentro de uma única função, ela é pequena, é uma função relativamente simples, mas perceba que, o fato de a gente não ter usado, variável nenhuma, simplesmente foi escrevendo ali, função por função, colocando uma, embaixo da outra ali, para funcionar, se der um erro, se der algum problema, se eu precisar ler, e tentar entender aqui, é muito complicado, principalmente para quem está começando, olha para isso aqui, e acha que é muito mais complicado, do que olhar uma expressão, enorme, cheia de variáveis, e a gente vai separar, essa função aqui, dentro de variáveis, e você vai ficar, você vai perceber o quanto que é, mais fácil, entender o que está acontecendo, com essa função, para trazer o nosso resultado, correto, beleza, então vou copiar isso aqui, vou copiar isso aqui, vou criar uma nova medida, para a gente separar, ela em, com variáveis, ok, nova medida, eu vou colar ela aqui, e a gente vai agora, separar por variáveis, beleza, primeira coisa aqui, vai ser variável, primeira variável, vai ser clientes atuais, né, clientes atuais, ou seja, são os clientes que compraram, naquele mês, que eu estou olhando ali, fazendo a minha análise, tá, com eles atuais, vai ser igual, eu vou pegar esse valor aqui, velhos, a mesma coisa do outro lá, que a gente está contando aqui, está criando uma tabelinha, com valores únicos, de clientes, ok, pronto, vou para a segunda variável agora, que vai ser clientes antigos, v, clientes, antigos, isso aqui vai ser igual, eu vou pegar toda essa segunda parte aqui, velhos, calculante, tal, 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 4C, velhos, calculante table, deixa eu ver onde está, os parênteses aqui, que estão, atrapalhando, vírgula, ué, perdão gente, deixa eu desfazer aqui, aqui dentro, começa em calculate table, tá, calculate table, ctrl C, clientes antigos, calculate table, values, filter, beleza, fecha o filter, fecha a calculate table, ok, então o que é que essa segunda variável está fazendo, está calculando, os clientes antigos, que são clientes antigos, são aquilo, por exemplo, se eu estou olhando aqui, aqui no cantinho, se eu estou olhando para a junior aqui, julho, então essa tabela aqui, esse velhos, ele vai olhar, todo mundo que comprou, de julho para trás, beleza, essa função, está fazendo exatamente isso, qualquer dúvida pessoal, eu fiz um vídeo explicando, só passa essa função aqui, vou deixar aqui no card, e aí você, caso tenha alguma dúvida, em relação a alguma dessas funções, porque o foco é de fato, explicar a variável, e mostrar como ela facilita, mas qualquer dúvida, vai no card aqui em cima, para você dar uma olhadinha, nessas funções aqui, ok, e aí ó, e no final, a gente vai criar mais uma variável, que vai ser os clientes novos, v, clientes novos, que vai ser igual, o except, e aí a gente já pode usar, as outras duas variáveis, então v clientes atuais, v clientes antigos, e aí no return, agora a gente precisa dar um return aqui, eu já criei todas as minhas variáveis, no return, a gente vai, um countRows, posso apagar isso aqui tudo, vai ser countRows, ou seja, vou contar a linha, de que tabela, da minha última tabela, que veio clientes novos, de novo, deixa eu mudar o nome aqui, veio clientes com variável, então, se a gente olhar agora aqui, para essa função, olha como fica mais fácil entender, ou seja, eu estou primeiro aqui, contando, no meu return, contando, a quantidade de linhas que tem, em uma tabela aqui, que tabela é essa, veio clientes novos, aí olha aqui, o que é que veio clientes novos, ele usa um except, um except é o que, ele está pegando essa tabela aqui, e eliminando todo mundo, que está nessa tabela, que está nessa daqui também, essa é a função do except, ou seja, ele traz a primeira tabela, eliminando todo mundo, que está nessa daqui, também, ok? E aí, para eu entender, como é calculado, cada uma dessas tabelas, eu vejo aqui, então, clientes atuais, é simplesmente, uma contagem, são a values ali, de clientes, e clientes antigos, também é a values, só que ele passa um filtro aqui, quebrando o contexto de filtro, perceba que, é muito mais fácil entender, desse jeito aqui, do que se eu chegar, simplesmente, pegar aqui, sem variável, e tentar debugar isso aqui, ponto a ponto, indo de trás para frente, tentando entender, o que significa essa parte aqui, o que ele está dizendo, nessa outra parte, porque, a gente, quando cria variáveis, a gente está rotulando, cada expressão daquela, cada função daquela, e aí, fica muito mais fácil, de a gente entender, o que está acontecendo, com cada função, então, quando a gente dá nomes, e nomes apropriados, não escreve qualquer coisa, porque, às vezes, não pode nem te ajudar, por clientes novos, então, como é que eu estou calculando, os clientes novos, os clientes atuais, o que é o cliente atuais, então, eu tenho ali, uma referência, para fazer esse cálculo, pronto, e dito isso, algumas considerações, eu queria chamar atenção, para você ter um cuidado, na hora de usar, para um cuidado, que você, deve ter, quando você for utilizar variáveis, que é quando, por exemplo, muito provavelmente, você já ouviu, que, no Power BI, as variáveis, são constantes, variável constante, como é isso, e, de fato, você precisa entender, esse detalhezinho, porque, uma vez que a gente cria, uma variável, ela é calculada, apenas uma vez, e ela fica fixa, ali, naquele valor, naquele rótulo, ele fica armazenado ali, isso, na verdade, até é um dos motivos, pelo qual, o uso de variáveis, te dá um ganho, de performance, beleza, e, tendo isso em mente, você precisa ter um cuidado, nas seguintes situações, vamos criar uma nova medida aqui, eu vou criar uma medida, que vai ser, o faturamento de um produto específico, mês a mês, tá, então, eu quero ter um produto, que o código, ele é 896, eu vou calcular o faturamento, desse produto, em cada um desses meses aqui, beleza, então, eu vou botar aqui, faturamento, 896, vai ser igual, calculate, botar aqui sum, e aí, lembrando que, quando eu uso variáveis, você só pode usar aquela variável, dentro daquela função, que você está criando, não tem como você, reutilizar aquela variável, em uma outra função, tá, você tem que reescrever, tudo de novo, então, eu vou botar aqui, sum, de valor vendas, valor venda, ok, e aí, eu vou, filtrar aqui, onde id do produto, f vendas id do produto, ela é, igual a, 896, eu vou fechar aqui, meu calculete, e vou jogar ela aqui dentro, função super simples, só realmente de, para você ter, bem didático mesmo, deixa eu botar ali na tabela, então, eu tenho aqui, nessa coluna agora, o faturamento, mês a mês, daquele produto específico, tá, e aí você pode pensar, da seguinte maneira, se você estivesse trabalhando, obviamente, em funções maiores, que realmente exija, o uso de variáveis aqui, tá, mas aqui é só realmente, para efeito didático, digamos que você criou, uma variável aqui, que vai armazenar, exatamente, essa primeira parte, da calculete aqui, então, vou criar o V aqui, que vai ser o V faturamento, de, 896, ok, isso aqui vai ser igual, a soma, não, V faturamento, 896, V fat, V fat, e isso aqui vai ser igual, é, esse valor aqui, a soma do valor de venda, vou copiar isso aqui, trouxer, vou colocar aqui, e olhando assim, visualmente, na lógica, dá a entender, que eu posso, já que, pô, isso aqui, é a mesma coisa disso aqui, né, então, eu posso chegar, tirar isso daqui, e usar, a minha variável, aqui no lugar dela, então, se eu deletar isso aqui, e colocar o V fat, teoricamente, é para funcionar, né, digamos assim, mas, preste atenção, nessa última coluna aqui, que a gente está, morto no faturamento, 896, perceba aqui, que quando eu der enter, esse valor vai alterar, e enter, olha lá, onde está em janeiro, que estava 200 e tantos mil, agora virou 42 mil, perceba que, esse valor agora aqui, 42 mil, está igual ao valor de faturamento, normal, e é por isso que, às vezes você, pega de surpresa aí, porque quando a gente calcula, a variável, se a gente criou a variável aqui, esse valor aqui, ele fica fixo, dentro da variável, e então, eu não consigo mais fazer, a minha mudança de contexto aqui, de filtro, dentro da minha calculante aqui, então, esse valor aqui, ele fica, é esse valor, exatamente aqui, então, se eu, por exemplo, fosse calcular a porcentagem mesmo, disso aqui, pelo valor total, ia dar um erro do mesmo jeito, porque esse valor é fixo, eu não consigo mais fazer, a minha mudança, do contexto de filtro aqui, usando a calculate, então, eu não posso, usar a minha variável aqui, e tentar, usar uma mudança de contexto, ali, do contexto de filtro, beleza, então, de uma vez, ela facilita realmente, o uso de variáveis, facilita muito o nosso processo, a leitura, a debugar, mas, nem sempre, ela é o melhor caminho, que você vai tomar, às vezes, você, é necessário, de fato, escrever a sua função toda, somente quando você quer fazer, esse tipo de mudança, beleza, o vídeo é esse, espero que você tenha gostado, se você gostou, se você perdeu medo, de usar variáveis, deixa o seu like aqui, deixa também o seu comentário, alguma sugestão de vídeo, para a gente trazer, aqui na plataforma, se inscreve no canal, a gente está trazendo, muito vídeo legal, muita, muita dica de, análise de dados, mercado de análise de dados, e também de design de dashboard, tudo para você, realmente, se destacar, aí nessa área, beleza, a gente se vê, num próximo vídeo, falou.